Música Gravando! Preciso falar alto? Quinta-feira, dia 5 de setembro, o Tupi Online começando e eu falo sobre uma pesquisa importante da UFRJ que revelou, olha que importante, gente, o vírus da Zika importante e sério, o vírus da Zika pode causar complicações neurológicas ele pode infectar tecidos cerebrais adultos todos os detalhes sobre esse assunto que é seríssimo no site tupi.fm e eu falo de uma entrevista exclusiva que a gente fez hoje com o infectologista Edmilson Migowski além de comentar sobre o aumento dos casos de cachumba aqui no estado do Rio ele falou também que teme um possível surto de rubéola no Rio e a gente fala de dinheiro, a Mega Sena acumulou e pode pagar no próximo sorteio que vai ser neste sábado 78 milhões de reais lembrando que a aposta mínima custa 3 reais e 50 centavos e agora eu falo que foi enterrado na manhã de hoje o corpo do cabo da polícia militar Rafael dos Santos Neves ele foi morto na última terça-feira durante confronto no complexo do Alemão com a morte dele sobe para 36 o número de policiais militares mortos somente este ano no estado do Rio e tem fofoca para hoje, Isaac Santos? tem sim, a gente vai falar do Caio Castro e da Grazi Massafera que foram vistos aí aos amassos numa festa na casa do Luciano Huck, do apresentador Luciano Huck nossa, é o novo casal na praça aí, né? é isso e tem enquete no site da Tupi, né? tem sim, a gente quer saber se a galera chipa o Caio Castro e a Grazi Massafera mas o que é chipar, Diana? o importante é que ele falou chipar, tá minha gente? o que é chipar? a gente quer saber se você torce pelo casal acesse o site Tupi.fm